Oi, oi, seguinte, hoje eu vou falar sobre Naomi, que é a nova série da HBO Max, série da DC. Então você que gosta, você já curte o vídeo e compartilha. E bora falar aqui juntos, né, se a gente gostou ou não gostou. Bom, Naomi é uma série que fala sobre uma menina que ela é adotada, vive numa cidade ali do interior dos Estados Unidos e ela é muito fã do Superman. Só que ali no mundo em que ela vive, o Superman, até então, é um personagem de uma história em quadrinhos. Só que um belo dia, ele aparece ali na cidade onde ela mora. E aí, depois disso, ela começa a se sentir meio estranha, começa a ter ali umas sensações diferentes do que ela costuma ter. E aí ela junta os amigos e começa a investigar sobre o que aconteceu. E começa a ver que a parada não começou ali naquela hora não, né. Há muito tempo já rolam algumas coisas um pouco esquisitas, né, ali na cidade onde ela mora. E não é que com isso ela descobre que ela também tem superpoderes, né. E nesses dois episódios que estão disponíveis na HBO Max, a gente começa a ver, né, essa descoberta. Ela primeiro não querendo acreditar, não querendo aceitar. E aí depois, ela resolve, né, pelo menos o segundo episódio termina com ela ali resolvendo, não, vou encarar esse dom que tem comigo. Como eu falei, é uma série adolescente ali com uma vibe bem anos 2000, sabe aquelas séries que tinham há 20 anos atrás, né. E tem toda essa questão, né, como eu falei, da investigação. Então você fica ali muito entretido, né. Só acho que tive a ter um pouquinho menos de tempo, né, porque os episódios têm ali por volta dos 40 minutos. Mas eles deixam a gente curioso, né, com as descobertas da Naomi, que é interpretada pela Casey Walfall. E a série, ela é dirigida pela Ava Duvenay, que tem ali, né, o dedinho em Olhos que Condena, em Selma e em Collin, preto e branco, né, que eu também gostei muito da Netflix. Bom, você já viu? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam, vou ler tudo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.